E essa eu ofereço pras mulheres apaixonadas, viu, assim ó Oi! Segura Chicano Sá! Tá lindo, lindo! Vamos arrochar! Eita, negócio abandonado! Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação Que é só teu, moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Te peço, meu benzinho, quando eu sair Te amo, meu amor, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação Que é só teu, moreninha, o meu coração Eita, swing abandonado Ao vivo, meu amor, eu não vou te trair Que é só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação Que é só teu, moreninha, o meu coração Que é só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Oi, tá lindo, lindo Tá, swing abandonado Todo mundo numa rocha Segura Beijão pra vocês aí, viu Tchau